Ola, 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 ola! Amém. 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 Bebado com grita. Essa foi a surpresa que preparamos para você e deu melhor para fazer essa música com Melissa do que a Danara Thompson. A grande estrela, a grande diva dessa boate. E a babada. Eu quero vir mais carreira! Boa noite! Ai, que saudade! Não tem você nada, claro, né, Bruxa? Nada! Estou aqui, eis-me aqui, e vim com amor e carinho e dedicação, porque você merece, irmã. Sua velha feia. Gente, foi uma corriguinha, eu esperando a bicha deixando entrar para trocar de roupa, eu abaixei e arrebentou o zíper do vestido. Não dava tempo. Eu falei, eu vou entrar, porque a gente está ainda meio doida, estancarada. Falei, eu vou entrar fazendo, então, a Whitney, eu faço as duas, se duvidar. Quando eu vi, foi uma emoção muito grande para mim, da Danara, minha irmã. Se hoje eu me transformei em uma drag queen, eu nunca posso deixar de agradecer a certas pessoas da minha vida. Não só me fez crescer como profissional, como também me fizeram crescer como ser humano e pessoa. Em primeiro lugar, eu sempre agradeço a Deus, a minha religião, porque me fez ser humilde e acreditar num propósito. Em segundo lugar, eu agradeço ao Gil, ao Miguel. Sempre acreditaram em mim, apoiaram e me fizeram ser uma drag queen. Em terceiro lugar, eu tenho uma gracia da Danara, que também foi quem falou. Não, Bruxa, vamos, se joga. Vai lá, você tem que fazer. Vamos, vamos, vamos. E graças a Deus, não é, eu consegui, estou aqui na casa, vai fazer 13 anos. Depois vem Nádia, vem o Bruno, que eu também amo de paixão, tá? Eu amo vocês, eu visto a camisa e o nome Friends, seja onde for, porque a gente nunca abandona nossa casa. Eu tenho uma família e eu tenho certeza que eu sou bem acolhida. Não terminou, não é, vem pra frente, que a gente vai falar um pouquinho mais da programação, só que tem mais gente. Ui, você quase me matou, sua escagaiada. Arratou, Danda! Desce, desce, desce. Arratou, Danda! Pare que eu sou meio perdido, assim, sabe. Arratou, Danda! Chega, olha lá, tá com dor e saí. Agora, não, eu vou fazer mais nesse bloco, não é? Tem mais número nesse bloco, viu? Tá? Você também? Então, vamos.